FASHISTRONS Socorrendo os esportivos e FATWARE Dentro do motivo RECECUTE Grupo Socorrista STARLINE FATWARE Vem, que é doce, vai, vai, vai! Vem, que é doce! 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 Aplausos Aplausos 80 Mata! Mata! Aplausos Chupa de pedra Vai, cagote! Bate, cagote! Bate nele, cagote! Vai! Aperta a cabeça dele! Cagote, cagote! Vai, bate nele! Cagote, cagote! 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 Tira que a toque, tira! Vai, vai, vai! Esse é meu amor! Vai, casote! Tá lindo! Gaia, faz o quê? Faz o quê, Gaia? Vai pra Gaia, pessoal! Escuta o Gaia, ele vai te chupar lá! Vai do quê, Gaia? Gaia, fala! Vai lá, faz o quê? Caiu, Gaia, caiu! Caiu, caiu, caiu! Caiu! Caiu, caiu! Caiu, caiu, caiu! Caiu! A marca do gigante anunciando o terceiro round e trazendo o cinturão desta categoria para o vencedor deste combate, Pimena Baltan. Pimena Baltan, Pimena Baltan, Pimena Baltan. Pimena Baltan, Pimena Baltan, Pimena Baltan. Pimena Baltan, Pimena Baltan, Pimena Baltan, Pimena Baltan. Pimena Baltan, Pimena Baltan, Pimena Baltan. Pimena Baltan, Pimena Baltan. Pimena Baltan. Pimena Baltan. Aplausos 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 Obrigado. 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 Vai de guerra. Segundos falam. Gazote. Gazote. Pinta e bate. Fica e bate! 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 Fica e bate!